Tá certo, tá escrito ali em cima do chat. Vai vir uma brônio, mano. Eu vou ficar tão triste. Um. Não quero nem ver, velho. Vá merda, velho. Eu vou ali e já volto. Vai tomar no c... Vá merda, porra! Vá merda! Vá merda! Vá merda! Vá merda! Vá merda! Vá merda, porra! Vá merda! O que caiu, porra! Eu sei que é A, velho. Mas se fosse eu que eu queria, eu não vinha. Essa é a questão. Fui pegar umas fotos pra ver se me animam. Eu vou ficar com ovo. Eu sei que eu vou ficar com ovo. Eu sou eu que eu vou ficar com ovo. Pai. A dança do Brio Vou ir pra brio Não pode ir pra brio E não pode ir pra brio FILE 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 U.H.F. é bom. Touchdown confirmado. We're safe on Mars. Time to see where I'll carry on to you will take it. It's too low to draw. It's too low to draw. It's so low to draw. Nós somos maiores Nós somos superiores Nós somos mais mais Ai... Caralho, agora mais 100 drops, velho. Que pariu, velho. Fiquei com medo, né, velho? Tem som, né? Que pariu, velho. Que pariu, velho? É agora, chate. Levantem as mãos. Vamos todos nos ajudar. Doem energia. É agora. Vambora. É sempre! É sempre! É sempre! É sempre! O que é isso? Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Quase chate Mas nós passamos E aí Ah velho E aí 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Conseguimos.